E aí rapaziada, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal E hoje eu venho trazer pra vocês aí uma novidade, tá? Lá com relação aos meus arcades que eu ganhei, tá? Eu venho mostrar pra vocês aqui um produto Que vai ajudar na questão lá dos arcades, tá? Dos dois piperamas lá Mas, né, eu só tô com um produto aqui por enquanto, tá? Que é esse daqui, ó A Pandora Box 5S, tá? Esse item aqui é lá da loja Banggood, tá? Do aplicativo Banggood Se você tiver interesse em tá adquirindo um produto desse daqui Acesse o link que tá na descrição, tá? O link que está na descrição Que você vai lá, né, com o melhor preço já, né? Já vai direto nesse produto aqui se você tiver interesse, tá? O que é a Pandora Box? Eu não sei explicar muito bem, tá, gente? Desse produto aqui Mas ela é uma central onde tem tudo aqui já, né? Aqui tem os jogos, tem a placa, tem tudo aqui Onde você só vai encaixar só o seu jama, né? A sua entrada jama ali, né? Que vai conectar os controles Vai fazer alimentação de energia, tá? E aqui você vai conectar a um monitor, tá bom? Que daqui que vai sair a imagem lá do monitor, né? E dessa entrada jama aqui Você vai poder conectar os seus controles, tá? Seus controles Pra você estar jogando os jogos que tem aqui Nessa Pandora Box 5S aqui Tem 99 jogos, tá? 999 jogos, desculpa, gente 999 jogos, então tem Tekken Go Fighter Tem tudo aquilo ali de fliperama, tá? Não tem Street Fighter não, tá? Tem Tekken Go Fighter Tem os jogos da SMK, tá bom? Metal Slug, Samurai Shoddle, Pung Nossa, tem de tudo, cara Tem de tudo aqui Então Eu achei uma alternativa aí Pra tá reerguendo aqueles fliperamas Que eu tenho guardado aí Que eu ganhei lá do nosso amigo aí Inscrito do canal Bom, então deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá? Tá aqui, ó Aqui é a parte da frente do item Peraí Aqui do lado a gente tem aqui umas conexões, tá? Aqui deve ser provavelmente pra uma fonte de alimentação Tá? Aqui é uma saída Aqui é o volume, tá? E aqui, cara, deve ser pra você conectar um alto-falante Tá bom? Aqui do lado a gente tem uma conexão aqui HDMI E aquela de computador que a gente já conhece, tá? E uma USB Temos dois botõezinhos aqui, tá? Um desses botões aqui É... Pra você entrar no menu Tem um menu de configurações lá É bem simplesinho, gente É bem simples E eu vou levar vocês agora lá embaixo Lá nos meus fliperamas E a gente vai testar isso daqui, tá? E eu vou falar qual vai ser o meu projeto pra isso aqui Beleza? Então vamos lá Bom, galera E esses daqui são os meus fliperamas, né? Que estão com defeito Olha aí Desculpa só o áudio aí Vai ter uns ruídos aí Porque eu tô na rua Não tem como fazer silêncio, né? Ó Nossa, caiu aqui Bom, esse daqui É uma placa da Capcom, tá? Que tava nesse fliperama aqui, ó Só que ela está com defeito Esse aqui é o nosso placar, gente Esse aqui é o nosso placar aí, ó Dos confrontos aqui de T-King E aqui também tá com defeito esse fliperama, tá? E essa Pandora Box aí Vai ir em um desses dois aqui Eu ainda vou Vou definir em qual que eles vão Tá bom? Eu acho que eu vou deixar nessa daqui Porque essa daqui É da SNK, né? Eu acho que eu vou deixar nessa daqui Pra ficar mais nostálgico aí, né? Casar certinho SNK com SNK, hein? Bom, eu tô aqui, ó Com as coisas aqui pra poder testar, tá? Fazer o teste Esses daqui são meus dois fliperamas aí Que funcionam Esse daqui é o meu fliperama de infância mesmo Que tinha aqui na minha casa aqui, né? No barzinho Esse fliperama aqui, tá? E esse daqui foi o que eu peguei recentemente Tá? Que tá bem conservado Esse daqui é o que tá em melhor estado de funcionamento Esse fliperama aqui Então a gente vai testar nele, tá? Eu peguei aqui um monitor Tá? Um monitorzinho E a gente vai fazer a ligação aqui, ó Tá bom? Deixa eu arrumar aqui pra vocês Pronto, aqui eu tirei a conexão Tá? Conexão JAMA aqui, ó Do meu NeoGeo MVS Que tem aqui no fliperama E a gente vai conectar Aqui Na parte JAMA Da placa É bem simples, tá gente? Conectou aqui Aí agora só vem aqui, ó E conecta Na saída aqui Para o monitor Tá? Desculpem o barulho aí, gente Que eu tô na rua Que não tem como Tá aqui, ó Conectado Só essas duas coisas aqui, ó Já vai fazer funcionar já Tá? Vai ficar aqui Assim, meio que na gambiarra Mas é normal, tá? Bom Monitor aqui Tá? E agora eu vou ligar aqui, ó Liguei aqui a máquina Vai aparecer aí já A imagem Aqui no monitor Deixa eu arrumar aqui certinho Demora um pouquinho, né? Aí, ó Pandora Deixa eu ajustar aqui, ó Tá vindo a claridade Lá de fora Aí, ó Aí a gente já pode ver Tá? Aqui, ó Funcionando Deixa eu abaixar a porta aqui Fica melhor pra vocês verem Aí, ficou melhor, né? Aqui, ó E se você vir aqui no fliperama Aqui, já tá funcionando já No controle do fliperama, tá bom? É porque o fliperama já tá ali atrás Ali o controle É complicado, né? Deixa eu ajustar aqui Pronto, agora eu vou bater aqui, ó Funcionando Eu tô aqui no controle do fliperama Então, gente Aqui, agora eu liguei na tela de testes, tá? É só você apertar um daqueles botõezinhos que tem ali no Na Pandora Que você vem pra essa tela aqui de teste Olha aí, ó Que bacana, tá? Então, aqui dá pra você configurar, ó Aqui, pra você testar se tá tudo funcionando, ó Você aperta os botões aí, tá? Aí tem aqui, ó Pra você configurar o crédito, tá? Uma ficha e dois créditos Se eu não me engano, essas coisas Eu sempre ponho aqui, ó Free to play Que é livre pra jogar Pra você pôr ficha, não Então, aqui, ó É... Tem várias coisas que você pode tá Tá vendo aqui, ó Vocês podem ver aí, tá? Depois Depois estarem fazendo as traduções aí, tá? Mas é bem simples aqui, ó E quando você faz aí as configurações Vem aqui, ó No save e... Save, setting e reboot Tá, aperta aí E vai pra tela aí de jogo Eu tô já aqui no controle aqui, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, aperta o controle aqui, ó Olha lá Tá vendo? Vai mudando Deixa eu colocar aqui de novo Pra vocês verem aí os jogos, tá? É bastante opções de jogo, viu, gente? Deixa eu arrumar aqui Pronto Tem aí, ó Os Tekken Go Fighters, ó Já começa já com o Tekken Go Fighters, né? Que é o que a galera mais joga, né? Aí, ó Tem muita coisa aqui Eu posso tá deixando uma lista Dos jogos Aí na descrição Pra vocês estarem conferindo, tá? Os jogos que tem Metal Slug, ó Tá vendo? Tem muita coisa Mas vamos colocar aqui em algum jogo aqui Já pra gente É... Testar, né? Fazer o teste aí, ó Aqui, ó Tekken 98 Aí tem o Load, né? Olha lá Já chega já No crédito já, né? Apertei aqui Olha E a imagem é muito bonita, viu? Ah E a Pandora Box Ela também Ela é alta, viu, gente? Tem aquele Sensor ali de De você tá Abaixando e aumentando o volume Que deixa ela bem alta Aí, ó Vou fazer um teste aqui rapidinho Vai ser complicado de jogar Olhando Olhando assim, ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí Ó Vou jogar assim, ó Olhando lá Pronto, galera Agora eu vou aumentar aqui o volume Vou deixar aqui E aumentar o volume pra vocês verem É bem alto, né? É que meu alto-falante tá estourado aqui Mas ela é bem alta, gente Ó Onde é que? Láeste? Vem lá Ó 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 Bom, eu não notei lag nenhum. A galera fala que tem lag, né? Eu não notei lag. Agora deixa eu colocar mais distante aqui pra vocês verem como é que eu estou jogando. Tinha dado especial ali, mas eu vi que não tinha. Aí é lógico que não sai. Baixar um pouco, porque está muito alto. Está aí, ó. Boa, viu, gente? Gostei. Gostei do resultado, hein? Olha aí, ó. Da hora. Tá, 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 tá. Vou pôr mais pra cá pra vocês verem o gráfico agora. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, da hora gente, da hora. Agora eu vou ver se eu faço aí a compra agora de algumas, de algum desses chicote de jama, tá? Já pra estar colocando naqueles fliperamas ali, ó. E eu preciso também de monitor. Vou ver se eu pego esse monitor aqui e deixo adaptado naquele... Eu falei que ia tentar deixar nessa neogel aqui, né? Nessa grandona. Mas infelizmente não vai dar. Eu vou ter que deixar na outra pra poder funcionar esse monitor pequenininho aqui. Então o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Se tem interesse em nenhuma Pandora Box dessa daí, o link está na descrição, tá bom, gente? Então fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Até as próximas novidades. E eu vou dar mais uma testadinha aqui. Já é Elvis? E eu vou dar mais uma testadinha aqui. E eu vou dar mais uma testadinha aqui.